É jovem, sábado nostálgico, flipeiras mais clássicos dos anos 90. Daquele tempo, nos anos 90, o emocionante no arcade era o jogo de luta e de todos os jogos de luta que a gente conhecia, esse do Godzilla, chamou muito atenção pelo fato de ser uma situação não usual de luta, ou seja, você enfrentava outros monstros e o exército e lutava, como nos jogos convencionais de artes marciais. Mas aí, com o uso dos monstros clássicos, eu, a partir do filme do Godzilla dos anos 70 e da série Spectrum Man, comecei a prestar atenção nesse monstrão japa e esse jogo aqui foi um dos momentos que a gente teve a oportunidade de interagir com o personagem famoso. Claro que o movimento dos bonecos dos monstros é bem fraco e até o esperado, por se tratar de um dragão de duas cabeças e uma lagartinha gigante. Mas, no arcade, isso resultava em muita jogatina. A Namco também inovou. Olha só o que a Namco fez. Você vai lembrar desse cenário. Olha só esse cenário. Esse é o Jumbo Godzilla, meu jovem, que usa um tema mais anime, um tema mais infantil, enquanto o outro tentava ser uma luta séria, digamos assim, esse é mais uma brincadeira. Eu não falei que você lembrar de Bomberman? Olha só como a cidade dele não se parece com a cidade do clássico do Nintendinho. E aí segue a mesma coisa, né, jovem? Só que tudo estilizado, tudo muito bonitinho e desenhado, onde você enfrenta não somente o exército, o exemplo do outro jogo, como também enfrenta outros oponentes monstros, bem na temática japa de monstros versus monstros e versus cidades que vão sendo destruídas e demolidas, meu jovem. O legal é que ele é bem bonitinho, né? E no arcade esse tipo de coisa sempre chamou muito atenção, cor e som. É, meu jovem, clássicos do arcade dessa vez, por incrível que pareça, dos anos 90, o tempo em que a Terra já começou a sua tecida violentamente rápida na ladeira. Então, é, meu jovem, que a Terra já começou a fazer um jogo de uma ladeira, que era um jogo de um jogo de uma ladeira que era tão grande que era um jogo de um jogo de um jogo de um jogo de um jogo,